Salve, salve, pimentinhas e pimentões, este é o café com pimenta, eu sou a Jaquita, sejam muito bem-vindos E antes deste vídeo começar, se você for novo por aqui, gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal Também não esqueça o seu like, o like nosso de cada vídeo é muito importante para a relevância do nosso trabalho Hoje nós vamos falar sobre ele, não o mais poderoso de todos os tempos Aquele que abriu as portas para o mais poderoso atualmente Sim, estamos falando do telescópio espacial Hubble Ele capturou essa imagem impressionante de uma galáxia gigantesca que tem mais de duas vezes o tamanho da Via Láctea A galáxia elíptica, conhecida como NGC 474, está localizada a aproximadamente 100 milhões de anos-luz da Terra O telescópio Hubble capturou uma visão de perto da região central da galáxia, revelando seu enorme tamanho Medindo cerca de 250 mil anos-luz de diâmetro, a NGC 474 é duas vezes e meia maior que a nossa própria galáxia, a Via Láctea Mas o tamanho do NGC 474 não é a sua única característica De acordo com o comunicado da NASA que divulgou a imagem no último dia 18 de maio As recentes observações do Hubble mostram que a NGC 474 tem uma série de camadas complexas que circundam seu núcleo esférico Embora a origem dessas conchas seja desconhecida, elas podem ser o resultado de uma fusão galáctica Na qual NGC 474 absorveu uma ou mais galáxias menores, de acordo com o que a NASA comunicou Durante uma fusão galáctica, a galáxia absorvida pode criar ondas, formando camadas em camadas observadas na NGC 474 Esse processo é semelhante a como se fosse uma pedra jogada na água que vai criando aquelas ondas circulares Cerca de 10% das galáxias elípticas tem estruturas de conchas Mas ao contrário da maioria das galáxias elípticas, que estão associadas a aglomerados de galáxias As elípticas com conchas geralmente ficam em um espaço relativamente vazio É possível que essas galáxias tenham canibalizado seus vizinhos A nova imagem da NGC 474 foi tirada usando a Advanced Camera for Surveys do Hubble Os pesquisadores também usaram dados da Wide Field and Planetary Camera 2 e a Wide Field Camera 3 do Hubble Para obter uma visão abrangente da galáxia massiva Este foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado E se você quiser contribuir com o canal de alguma forma Você pode simplesmente compartilhando este vídeo nas suas redes sociais Ou se quiser pertencer ao grupo de membros do canal, também pode Se quiser fazer alguma doação, também é possível pelo Pix Que está na descrição logo abaixo deste vídeo O meu muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo